Música Você sabia que o Brasil está entre os 10 maiores produtores de mel no mundo? O Rio Grande do Sul é líder nacional em apicultura e o consumo do mel tem aumentado no Estado. É por esse motivo que o Laboratório de Análises Químicas Industriais e Ambientais, o LACIA, apoiou a Universidade Federal de Pelotas em uma pesquisa para a determinação da quantidade de iodo e bromo no mel. Os dois elementos desempenham um papel fundamental no metabolismo humano. Nesse contexto e dentro da ideia de que o mel é um alimento que vem tendo seu consumo cada vez mais representativo dentre os alimentos consumidos, é que se teve a ideia de conhecer essas concentrações, não só de iodo, mas também de bromo, em amostras de mel de diferentes origens, para tentar conhecer se esse pode ser um alimento que contribui para a inserção de halogênios no nosso ciclo alimentício, ou até mesmo pode ser uma fonte rica ou pobre nisso. O bromo e o iodo são da série dos halogênios, grupo 17 da tabela periódica. O iodo é um mineral essencial para o corpo humano e ajuda a prevenir problemas de tireoide. Apesar de ser importante, o iodo é a substância que mais faz falta na população mundial. É por isso que aqui no Brasil existe uma lei que obriga o sal de cozinha a conter iodo na quantidade estabelecida pelo Ministério da Saúde. Os estudos da relação do bromo com o metabolismo humano ainda são recentes. O que tem sido surpreendente para nós é que muitos alimentos apresentam concentração de bromo mais alta que de iodo. Então, se há trabalhos que indicam que ele possa ter um papel e a quantidade dele está se mostrando mais elevada em muitos tipos de alimentos, como é o caso do mel, é uma questão que a gente está querendo levar mais adiante, investigar um pouco mais a fundo, pelo menos do ponto de vista de composição química dos alimentos. A maior parte da pesquisa foi desenvolvida aqui, no LACIA, Laboratório do Centro de Ciências Naturais e Exatas da UFSM. O trabalho foi reconhecido e premiado pela contribuição na área de espectrometria com plasma, em uma conferência que aconteceu na Alemanha em fevereiro deste ano. O resultado da pesquisa propõe um método de decomposição adequado para as amostras de mel. O trabalho só foi possível porque o LACIA possui equipamentos com técnica de plasma. Não adiantaria nada se nós desenvolvêssemos métodos de preparo de amostras e não teríamos como determinar bromo e iodo, no caso do mel, em baixas concentrações. Esses equipamentos, como eles são equipados com essas técnicas de plasma, eles permitem a determinação desses elementos em baixas concentrações. E ter, dentre as seis pesquisas premiadas, a de Santa Maria, em conjunto com Pelotas, reconhecida, eu creio que nos indica que a gente está num bom caminho de pesquisa, ou pelo menos fornecendo resultados que podem ser interessantes, sob um ponto de vista mundial.